O primeiro recado é que temos que ter em conta que o soba em África nunca põe achas na fogueira. O soba é sempre aquela pessoa que traz os consensos, que traz a paz. Mas o segundo recado, Sra. Presidente, dizer que em África nunca se fala mal dos mortos. Nunca se fala mal dos mortos. O terceiro recado é para dentro do meu partido. Penso que na tempestade não devemos pular a cerca ou pular o barco, porque vai aparecer sempre a bonança com o trabalho. Esses são os três recados que eu queria deixar. E um quarto recado, desculpa, é sobre a questão da democracia. O fundamento principal da democracia é ouvir as opiniões dos outros. Farei então breves considerações sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado. Senhores deputados, Este será o primeiro orçamento de um novo ciclo, que nos levará até 2027. E aqui é preciso dizer que as ações previstas como prioritárias nesta proposta serão apenas para o ano de 2023. Noto, Sra. Presidente, que alguns deputados pretendem num só ano inserir todas as ações e projetos no orçamento ou na proposta do orçamento. Não será possível. E o MPLA, como um partido com responsabilidades de Estado, deve continuar na senda das reformas econômicas e na trilha da sustentabilidade das contas públicas. No alargamento da base tributária, no alargamento da base tributária, na racionalização da despesa pública, aumento da receita não petroliva. Fazendo jus ao ditado que depois da tempestade virá a bonância. Sendo assim, exorto o Sr. Presidente da República e os seus auxiliares a perseguir os objetivos de menos inflação para garantir um consumo mais forte para as famílias e proteger os rendimentos de quem trabalha. Acelerar o crescimento dos empregos. Desenhorar o custo da cadeia de abastecimento de bens e serviços via medidas fiscais e aduaneiras. Para lá dos discursos políticos, Srs. Deputados, estes objetivos citados é que devem ser o foco da nossa ação. Na especialidade, no sentido da previsão orçamental para o ano de 2023. As famílias, as empresas e toda a sociedade estão à espera do resultado do nosso trabalho. Sra. Presidente, houve neste debate uma referência para os consensos. com vista a obter a convergência necessária sob os grandes objetivos do país. Aqui é preciso afirmar que em 2017, em 2007, desculpa, e normalmente eu não gosto de olhar para o retrovisor, mas vou ter que fazê-lo, em 2007, a sociedade angolana promoveu um amplo movimento da escultação sobre a agenda nacional de consenso, onde participaram partidos políticos, igrejas, sindicatos, organizações econômicas, culturais e outras. E todos nós sabemos quem se auto-excluiu desse processo. Estes elementos consensuais é que refletem os princípios elencados na estratégia de desenvolvimento de longo prazo, Angola 2025, e este horizonte temporal está a ser expandido até 2050. E porquê que eu faço essa trajetória, Sra. Presidente? E estou a fazer uma trajetória de 2007. Não quero recuar mais. Não quero recuar mais. Eu faço essa trajetória de 2007 para mostrar de onde é que nós saímos e onde é que nós estamos. E nesta questão de onde é que nós saímos e onde é que estamos, é como nas nossas vidas. não devemos olhar só para aquilo que fizemos de errado. Devemos olhar e a trajetória tem que ter esse condão. Olhar para aquilo que foi feito. Esse hemiciclo hoje está composto por muitos professores universitários. Há um ditado na universidade, na academia que é o seguinte. Mesmo o aluno que tirou negativa teve um esforço. O esforço de ir à sala fazer a prova. E o que eu noto e esse é que é o grande problema e falou-se também aqui do presidente da Zâmbia que esteve aqui ontem. O presidente da Zâmbia pediu isso. O presidente da Zâmbia ontem pediu isso. Não olhemos só para o que está errado. Olhemos para essa trajetória com as questões positivas também. Porque isso também entra para o âmago das pessoas. Somos todos pessoas. Então, senhora presidente, o que eu vou pedir aqui o hemiciclo é que vamos trabalhar na especialidade no sentido dessa proposta sair daqui com o intuito de melhorar a vida do povo angolano. Muito obrigado.